Fala galera, beleza? Fazendo um vídeo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o que eu acabei de receber Um smartphone da Xiaomi, o Mi 8 Lite Comprei no Banggood em dezembro, chegou agora aqui Vou abrir ele aqui Com vocês aqui, vou tentar aqui tirar com uma mão só aqui Vamos ver se eu não consigo tirar sem derrubar ele Tá aí galera, Mi 8 Lite Sem dúvida, um dos aparelhos mais bonitos da atualidade Da Xiaomi, sem dúvida Olha só esse aparelho Galera, olha esse espelhar aqui atrás Nossa, sensacional Muito top, muito top Aí galera Tá aqui, Xiaomi Mi 8 Lite Snapdragon 660 Muito top Aurora Blue Se eu não me engano é essa cor aqui Olha só É ou não é top esse aparelho? É isso aí galera Aqui ó, vem um carregador já no padrão europeu, né? Que é o mesmo aqui do brasileiro aqui Um carregadorzinho padrão, acho que uns 10 watts E um cabo USB tipo C A Xiaomi não manda fones, né? É isso aí galera Só fazendo esse vídeo rapidinho aqui pra mostrar pra vocês aqui ó Mi 8 Lite Sem dúvida, um excelente custo-benefício Menos de mil reais aí na China Chegou sem taxa Não foi cobrado nem a taxa dos correios de entrega Sensacional galera Mi 8 Lite Azul A gente vai tá botando essa criança pra funcionar aqui Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês hein Mais completo Falou galerinha Mi 8 Lite A gente vai tá botando essa criança 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 A gente vai tá botando essa criança